Hei, hei, hei! Sila San Gaminari trazendo mais um vídeo pra vocês do YouTube, galera. E vamos continuar a nossa gameplay de Mario vs Donkey Kong. No último vídeo aí eu passei um perrengue numa fase aí que eu achei até agora mais difícil no jogo. Ah, ali tive que pensar um pouquinho ali, mas depois conseguimos sair super de boa na fase, tá? E agora a gente tem que passar aqui mais umas três fases. Nesse vídeo aqui eu vou passar só três fases, tá bom? Pra não ficar tão longo a gameplay. E aí num outro vídeo a gente já continua ali pegando os Mario's Toys e enfrentando o DK e indo pro Novo Mundo, tá bom? E antes da gente começar, não se esqueça de curtir. Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho e fica por dentro de tudo que eu trago aqui. Beleza? Vamos lá que a fase que tem agora é a fase de um morceguinho, né? Morceguinho é um inimigo novo no jogo. Vamos ver como é que tá esse bichinho bolado aí, velho. Será que é igual aos passarinhos que ficam atacando o ovinho? Só que ao invés de atacar ovo, vai atacar outra coisa? Ah, aqui a gente tem que... As plataformas sobem, é isso? É isso mesmo, as plataformas irão subir. Ah, eu acho que eu vou explorar a fase primeiro pra depois. Nossa, os morceguinhos são muito rápidos, velho. Eles são rápidos demais. No caso aqui, eu vou ter que... Ativar o vermelho primeiro, né? Cadê o botãozinho vermelho? O azul, na verdade. Pronto. É, agora nós vamos ter que fazer tudo esse... Esse rolê. De boa. Ai, caraca, eu esqueci. E agora... Ah, tá, peraí, 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 peraí. A gente devolve aqui, devolve... Vai devolver aqui. Boa. Caraca, velho. Acho que é isso mesmo. Eu acho que já era. Eu ia dar toda uma volta, mas não precisava, não. Tranquilo, ó. Ainda bem que eu, né, assassinei rápido ali, senão eu ia... Eu ia moscar, bem no comecinho do vídeo. Tá bom, agora tem umas bombas boladas. Nice. Ah, elas atiram pra certas direções, né? Tem que tomar cuidado, velho. Pegar uma vidinha aqui bolada só pra garantir a nossa vida. Tá faltando um presentinho, cadê ele? Onde é que tá o nosso presente, velho? Dá pra gente pular em cima dessas bombinhas, será? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eu não entendi. Tá, ainda bem, eu não tomei dano, não perdi, né? Não! Putz, eles fazem a gente voltar tudo, tá? Pelo menos a gente não perde, né? Ainda bem. Sai, 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 sai. Peguei. Ah, facilitou, né? Esse esquema de a gente tomar um dano da corda e... E cair, né? Eu não sei se com os outros bichos era assim, não sei. Se é só com um morceguinho que acontece isso. Ele atrapalhar a gente na corda e a gente volta lá pra baixo, né? Mas ajudou. Ainda bem. Agora tem os nativos aqui agora, né? Esses inimigos aqui a gente tem que destruir com... Os martelinhos, né? Tá, deixa eu conhecer a fase, né? Porque a fase aqui tá bolada, velho. Pra cá acontece o quê? Deixa eu ver. Tô curtindo essa fazinha... Essa fase aqui meia... Meia de... De florestinha, né, velho? Eu gosto dessas fases de florestinha. É bem divertido, né? Tá, a gente vai ativar aqui. Só que eu preciso ativar o amarelo, né? Onde é que tá o botão amarelo? Pô, eu tô moscando, velho. Eu tô perdidinho, porque tem dois botões ali. Como é que eu desativo o vermelho? Eu já fiz errado, será? É isso? Eu já fiz errado? Eu acho que eu já fiz errado. Eu vou voltar, velho. Porque não tem outro botão. Eu não consegui encontrar outro botãozinho, não. Pra ativar. Pior que o vermelho já tá ativado. Tá, sobe. Deixa eu subir por essa plataforma aqui, ó. Pra ver o que tem pra nós aqui. Tá. Não entendi ainda. Não entendi. Tem só um presente, velho. E é a primeira parte da fase, tá? É, eu não tô achando o outro botão pra gente ativar. Tô moscando. Aqui, ó, o jumentinho. Nossa, que jumento, velho. Aí. Pô, tem que andar bem pelas fases. Tô moscando demais, velho. Não tinha... Não tinha reparado no botão. Tá, aqui a gente vai coisa aqui. Eu acho que dá. Não deu. Vou dar todo esse rolê de novo. Não peguei. Não peguei a gameplay aqui. Só ia travinho por baixo, né, velho? Só ia travinho por baixo com a chave. Aqui não dá. Ah, deu, 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 deu. Eu achei que não dava, velho, mas deu. GG. Não sei se foi bug, não sei se tinha outro rolê, mas... Deu. Deu bom. Agora vamos destruir os... Os nativinhos bolados. Beleza. Tá, agora tem que pegar aqui o rabinho do macaquinho. Esperar ele vir na... Na vontade dele. Caraca, achei que ele não vinha, não. Vem bolado, tá? Será que ele vai vir de novo? Caraca, achei que ele vai vir de novo. Ah, mamãe! Apertei pra baixo pra ele fazer o mortalzinho, mas ele não conseguiu, velho. Já era, não tem como mais. Pô, como é que vai ser ali, velho? Loucura. De novo, velho, de novo. Caraca, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer ali? Caramba, velho. Como é que eu vou chegar ali sem tomar dano? Não ganhei. Ah, que interessante. Se eu ficar com uma dança daquele jeito ali, naquela animação, ele já agarra na cordinha já, ó. Que da hora. Não dá. Tinha que dava pra subir em cima desse bonequinho nojento. Caraca. Agora eu tô perdendo um vidinha legal, tá? Meu. Acho que é assim, né? Aí eu pulo uma vez, pulo outra, não é isso? É isso mesmo. GG. Tinha que dar um mortalzinho no macaquito bolado, né? Ué, como é que eu vou levar isso aí? Como é que eu vou levar esse poderzinho? Sim, né? É o jeito. Eu já fiquei pensando, será que eu tenho que pegar esse martelinho dele aí de chapolinho e jogar entre as cordas, velho? Mas o jogo não ensinou nada disso, né? Então... Não teria como fazer isso, né, velho? Beleza. Agora vamos pra última fase do vídeo, que é essa daqui. Lembra no vídeo que eu falei que se tivesse uma plataforma de pedrinhas e se quebram, seria mais interessante? Os caras me ouviram, hein, velho? Pô, ficou lento, velho. O jogo não ficou... Vai entender. Tá meio lentinho, olha lá, ó. Aí complicou, hein? O meu 80 Switch Pro tá bolado aqui. Como assim? Poxa, fase enorme, tá? Fase enorme, só falo isso. Do nada ficou lento, velho. Meu Deus. É sério? É sério? Eu tenho que ativar o azul, né? Vou voltar, velho. Duas? Logo no começo da fase já tem duas? Beleza. Acho que agora tá mais tranquilo pra gente poder passar a fase. Agora tá mais de boa. E eu, hein? De repente ficou lento aqui. Vamos aí. Agora. Ah, fase simplesinha. Eu não vi se tinha vida, velho. Não reparei se tinha vida em algum lugar aqui. Pra fazer ser tão grande assim, né? E o portão... E o portão não, a porta, né? A porta tá onde? Tá do outro lado, será? Eu não lembro, velho. Eu passei e nem reparei onde é que tava a porta pra gente poder tá abrindo, né? Tá pra... Ah, tá ali em cima. Ah, beleza, beleza. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Ah, tem bomba, tem vida. Pode ir pra nós, pode ir pra nós, pode ir pra nós. Tem outro lugar pra poder explodir aqui. Já vai resolver pra nós ali bastante, né? Ativar o botãozinho azul ou vermelho, né? Tem que ativar o vermelho? Não sei, velho. Tô perdido em qual botão tem que ativar. Oi. Caraca. Eu achei que se a gente pulasse em cima dessas bolas aí, dessas bolas do canhão, não ia dar B.O. Mas dá B.O. Então a outra fase que eu passei foi muita cagada, velho. Beleza. Sai daí, bombinha. Sai daí, Bomberman. Do nada virou Bomberman, velho. Tá, meio que eu já entendi como é que a gente tem que fazer lá em cima lá pra ativar o botãozinho azul. Deu uma ordem, né? Mamma mia! Caraca, velho. Sem reação ali. Ah, ainda bem que eu tô pegando vida direto, né? Então... Não tá sendo B.O. Ah, eu tenho que tomar cuidado ali com a forma... Eu tenho que tomar cuidado com a direção, né? Que eles vão atirar a bomba ali. E aí, aqui já é pra quebrar a gente mesmo. Eu não fiz isso não, né, velho? Tá, aqui é bem calmo, velho. Não, mamma mia! Eu não vi a outra bomba véia vindo, velho. Tá, eu já vou cortar pra essa parte, velho. Senão... Vai ficar muito bolado aqui o vídeo. Vai ficar muito longo. Tá, beleza. Tamo aqui de novo, velho. Vou ativar aqui. Não posso descer ali, ó. Porque... Essas balas safadas vão me atrapalhar. Agora eu vou pra onde, velho? Eu tenho que explodir ali. Eu tenho que quebrar ali, ó. Mas como eu vou quebrar ali? A bomba? Pô. Sim? Ah, tá. Acho que é assim mesmo. Tá, mas... Ah, tá. Eu dou um pulinho aqui bolado, né? Nice. Era só usar a cabeça. Era só usar a cabeça, velho. É isso. Conseguimos. Nossa. Loucura. Fases legais. Fases legais e bem interessantes. Esse bagulho aí da esteira aí foi bem... Foi bem na hora. Foi bem utilizado no jogo. E é isso aí, galera. Já conseguimos passar as três fases. Liberamos ali uma fase de vida, né? Que eu vou deixar pra um próximo vídeo. E aí a gente vai passar essa fase de vida. Vai passar os mini toys ali, né? Os mini Mario. E vai passar o DK e jogar a primeira fase do novo mundo lá. Tá bom? Antes da gente encerrar o vídeo, não se esqueça de curtir. Se você está gostando, comente o que você está achando aí. Tá bom? E sem mais delongas, tamo junto. Valeu, falou e... Até mais!